Tu és bem-vindo, Espírito Santo Ele se entregou em meu lugar E é por isso que eu não posso Não consigo te deixar O castigo que me traz a paz Estava sobre Ele Sou exclusividade Dele A fama e os aplausos Não podem me comprar A minha adoração Não está à venda Eu não quero A minha independência Pois sou carente Sou dependente da Sua presença Eu faço parte da geração Que adora a Ti toda glória Pois Tu és o grande Tu és o forte, é soberano Venceu sobre a morte Reina, traz o Teu reino hoje aqui Reina, a Tua glória Podemos sentir Tu és o grande, és tremendo O meu Criador A sabedoria és eterno O bom pastor O bom pastor, presença excelente O alto existente O princípio e o fim A raiz de Davi O Deus dessa igreja O Deus dessa igreja Que vence a peleja És o maravilhoso O Todo-Poderoso O Leão de Judá E para sempre Para sempre João capítulo 4 Diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores E de fato, essa hora já chegou Se você, adorador, levante as suas mãos E decore comigo Santo, Tu és santo, ó Senhor Santo, Te adoramos, ó Senhor Reina, traz o Teu reino E toca, toca em mim Reina, traz o Teu reino, Senhor Traz o Teu reino Reina, traz o Teu reino Jardim Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina sobre o Brasil Ele reina sobre Sorocaba Ele reina Ele reina Ele reina Lá vai a sua entrar na paz Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Suriandarabás Eitiandarabás Suriandarabás Ilus Assunyó Ili Ili